A deputada Rita Passos tem uma ótima notícia para a cidade de Salto. Ela conseguiu a carreta da mamografia no município. A carreta itinerante vai estar em Salto em breve, em janeiro de 2018. A conquista foi graças ao intenso trabalho da deputada Junta, Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. A carreta da mamografia é uma solicitação feita à deputada Rita, pelos vereadores Vinícius Saldino e Clodoaldo Martins. A mulher costuma cuidar da saúde de toda a família, dos pais, do marido, dos filhos, mas muitas vezes se esquece de se cuidar. Eu venho hoje falar para você, mulher, se cuida! E o exame da mamografia deve ser realizado todos os anos, depois dos 40 anos. E eu tenho a felicidade de ter conseguido para a cidade de Salto, a carreta da mamografia que vai acontecer em breve. E eu fico feliz porque quase 2 mil pessoas vão ser beneficiadas com esse exame. A mamografia pode diagnosticar precocemente o câncer de mama, antes do surgimento dos sintomas. A Organização Mundial de Saúde estima que no mundo ocorram cerca de 1 milhão e 50 mil casos da doença por ano. É o tipo de câncer mais comum na população feminina e a causa mais frequente de morte entre as mulheres. Porém, mastologistas afirmam que um tumor que é diagnosticado em estágio inicial tem possibilidade de cura de mais de 90%. O atendimento na carreta móvel será totalmente gratuito, sem a necessidade de pedido médico para mulheres entre 50 e 69 anos. Fora dessa faixa etária, será preciso pedido médico para a realização da mamografia. Feliz com a conquista, a deputada já trabalha para levar a carreta da mamografia também para outras cidades. Porque mulher que se ama, se cuida!